Mais de 400 gestores compareceram ao evento. Palestras sobre implementação dos procedimentos contábeis, gestão do patrimônio público municipal e procedimentos contábeis fizeram parte da programação que capacitou os gestores. A contabilidade é uma ferramenta fundamental para a qualificação e eficiência da administração pública. A contabilidade pública é uma ferramenta, vamos assim dizer, que fornece todos os dados para um bom planejamento e para que os gestores tenham informações realmente qualificadas para poder se dirigir à população. É um instrumento poderoso de democratização e de transparência. Além das palestras, foram debatidas as possíveis soluções para os municípios se adequarem às mudanças. Essa mudança é uma mudança que traz a contabilidade pública para o padrão da contabilidade nacional das empresas e internacional do setor público do ponto de vista de globalização. A mudança é importante, ela vai trazer mais transparência, vai padronizar demonstrações e vai trazer uma forma uniforme de trabalhar essa gestão pública que hoje no Brasil está tão em evidência. Outro assunto foi os ativos de iluminação pública. Com a transferência da gestão da iluminação pública para os municípios a partir de 31 de janeiro de 2014, as cidades passam a ser responsáveis pela manutenção dos equipamentos de iluminação e também pela elaboração de projetos e expansão da rede. A nova responsabilidade deverá ser adequada às receitas municipais e incluída no patrimônio do município. Esse município vai receber em transferência bens patrimoniais que deverão ser incorporados ao patrimônio do município. Tem toda uma mudança cultural, principalmente no quesito da questão da contabilização desses ativos, mas nós estamos muito confiantes e inclusive o nosso município já está trabalhando nessa nova metodologia. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.